Olá, internauta, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva, criado e desenvolvido pelo Instituto Passadori, sempre com o objetivo de trazer a você informações úteis para a sua carreira, para a sua vida, porque não, pessoal também. E hoje tendo a oportunidade aqui de entrevistar o vice-presidente da ANEFAC, que é o Roberto Pérez Fragoso, seja muito bem-vindo, Roberto. Prazer em receber o nosso programa. Prazer é todo meu, bom dia, bom dia ouvintes, muito obrigado pelo convite. E tem toda essa vertente da ANEFAC, nós sempre falamos aqui, temos uma parceria, temos assim um gosto muito grande para o pessoal, com o pessoal da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos profissionais de Finanças, Administração e Contabilidade. E justamente esse é um dos objetivos aqui do Roberto, que ia falar um pouquinho sobre a ANEFAC, mas especificamente sobre a área que ele comanda, que é justamente a parte da administração. Normalmente conhecemos a ANEFAC, parte de Finanças, parte de Contabilidade, mas a parte toda da administração, que está por trás de tudo aquilo que acontece, nem sempre é enaltecida, nem sempre é divulgada. Então, pra que você conheça um pouco mais sobre essa entidade, você que é um profissional da área de Finanças, da área de Administração, da área de Contabilidade, pode se beneficiar, e muito, conhecendo essa associação que congrega todos os profissionais desse segmento. Oferecendo uma série de benefícios, uma série de vantagens, que naturalmente o Roberto aqui vai falar sobre elas. Mas especificamente sobre a administração. Então, em primeiro lugar, já que a ANEFAC, uma visão panorâmica da ANEFAC, porque há internautas que não conhecem ainda o que é a ANEFAC, para que você nos dê assim uma visão panorâmica sobre o que é essa associação. Ótimo. Bom, a ANEFAC é uma associação de aproximadamente uns 50 anos, formada com o objetivo básico de troca de experiência entre os seus associados de mercado, e também tem como interesse o fomento do networking, a troca de contatos, conhecimentos, e conhecer pessoas. Esse é o objetivo maior da ANEFAC. E no guarda-chuva da ANEFAC, nós temos três diretorias operacionais, ou vice-presidentes das operacionais. Temos as mais conhecidas, como você acabou de falar, de contabilidade e de economia. De contabilidade, lá uma série de possibilidades, da contabilidade local, internacional, tributária, perícia e assim, afim. Na questão de economia, também uma série de áreas interessantes. A questão de taxa de juros, que temos lá, as nossas divulgações, finanças pessoais e uma série de outras áreas extremamente interessantes. Na área de administração, nós estamos focados diretamente dentro da empresa. Então, hoje, nós temos sete diretorias diferentes. Temos a diretoria de educação, que é um tema interessante, podemos abordar. Temos a diretoria de estratégia e inovação. Então, ela está intimamente ligada ao seio da empresa, à busca de melhores práticas, para redução de custos, melhores tecnologias, balance core car, medição dessas tecnologias novas implementadas. Temos a governança, temos a diretoria de governança corporativa, que hoje, mais do que nunca, se fala diariamente sobre o que é uma forma de controlar as atividades, dos gestores internos, vis-a-vis os ruídos que têm já sido postos na mídia, desde a época da quebra da Arthur Andes, ano passado, pela empresa de energia. Depois, a Worldcon e outras. E aí, o novo, a coqueluche da imprensa é a Petrobras. O que, na verdade, se justifica pela, em tese, uma falta de fiscalização da empresa pelos seus gestores. Então, esse é o papel forte da governança. Ter uma governança corporativa forte significa ter controles adequados e bem controlados. Entrando aqui num tema polêmico, e obviamente estamos aqui com pessoas que estão pensando também, e não poderíamos deixar de fazer essa pergunta. Na linha de governança e Petrobras, considerando as dificuldades todas pelas quais a Petrobras está passando hoje, considerada a maior empresa brasileira e com tantos problemas relacionados a superfaturamento, vinculada a construtoras. O que aconteceu, de fato? A governança não funcionou? Porque se uma empresa pauta as suas ações pela governança, que tem a ver com ética, credibilidade, honestidade, integridade, e na prática nós vemos um comportamento diferente. Então, assim, a sua visão como analista, como uma pessoa que é advogada, uma pessoa que está olhando de fora, um consultor, o que aconteceu? Olha, como advogado eu diria, o que aconteceu nós só vamos saber a hora que transitou em julgado o processo. Então, até então, não há culpados, efetivamente culpados, porque ainda não há uma decisão final dos tribunais. Mas o que parece ter havido é que nós temos uma cultura brasileira de loteamento de empresas estatais ou de capital misto, cujos interesses não são exatamente de gestão das melhores práticas. E é uma coisa, a cota de um, cota de outro, cota de terceiro, e a gente aceita essas cotas como se fosse uma coisa mais natural. Mas ter cotas de pessoas que não têm conhecimento profundo sobre a matéria fere os próprios conceitos de ética. É ética pelo conceito de perfeição e excelência. E quando se coloca uma pessoa, um político, na gestão de uma empresa pública e ele não conheça adequadamente o funcionamento daquele segmento, é difícil de entender qual é a praxis, qual é o interesse que não seja de gerar a melhor prática e excelência dentro da empresa. E gerar lucratividade na empresa. É complicado. Então, nos próprios conselhos, recentemente publicado, o tesoureiro do PT, se não me engano, ele é conselheiro de furnas ou uma outra qualquer. Ele não tem formação para isso do que ele está fazendo lá. Ser conselheiro pressupõe, de acordo com o tipo de conselho que está sendo tratado, claro. Porque somos nós, conselheiros, que vamos tentar fazer as perguntas mais certas. Para que a gente possa tentar orientar a companhia para o melhor caminho. Não existe resposta certa porque ninguém tem o dom da adivinhação do futuro. Mas eu passo parte de alguns conselhos e as questões que nós temos que colocar ao administrador, ao executivo, é de que forma ele tem que pensar no futuro. Hoje, na semana que ele tem uma reunião de conselho e nós estávamos discutir a pauta que veio para mim, era basicamente aprovação de números. Eu falei, mas espera aí, a estratégia, quais são os clientes que nós vamos perder? O que nós vamos ganhar? Qual é o risco que nós temos na matéria-prima? Essas questões estratégicas são as perguntas que o conselho faz. Quando você tem uma pessoa que não tem essa formação técnica naquele determinado produto, ou uma visão técnica sobre gestão contábil, fiscal, de controles, pode vir a gerar um certo conflito interno. Bom, acabamos de ver aqui o Roberto, com toda a experiência dele, já dando assim uma pincelada sobre um tema, divergindo um pouquinho da lista da estrutura básica da administração da NEFAC, mas dando assim já algumas informações sobre todo o trabalho. Detalhe, está fazendo também uma pessoa com formação em filosofia, administração, direito, ou seja, uma pessoa muito bem preparada, obviamente assim como conselheiro de empresas, como atuante, tendo a sua própria empresa de consultoria na área tributária. Obviamente uma pessoa assim muito conectada, muito plugada com o mundo que está acontecendo aí. Por isso que é importante profissionais ouvirem aquilo que o Roberto tem para dizer. Você falou de uma maneira geral que é a administração da NEFAC e você desmembrou isso em vários ramos e um deles você falou sobre a educação. Então eu gostaria inicialmente, Roberto, que você falasse sobre a vertente, sobre esse ponto da NEFAC que você coordena, que é, entre tantos outros, a educação. Claro, se você me permite só um pequeno aparte, só para fechar, eu tenho ainda as diretorias de logística, sustentabilidade, TI e jurídica. Cada uma delas exercendo o seu papel que tem a ver com o empresariado. Diretoria jurídica do direito empresarial, a TI, que hoje é a conexão entre o ser e o Estado, é a forma de lidar com as informações da companhia. Então tem toda uma complexidade. Hoje quem vive sem a tecnologia... Verdade. As pessoas podem se associar à NEFAC, as empresas e as pessoas também físicas podem se associar à NEFAC. Hoje a NEFAC é lá, a congrega, quantos associados? Nós temos cerca de dois ou três mil associados ativos. Uhul. Pessoa física ou jurídica? Pessoas físicas. E pessoas, empresas também podem se associar e colocar lá, deixar os seus colaboradores. Claro. Bom, eu sou suspeito para falar da NEFAC porque é uma associação que é séria e faz todo um trabalho focado nesses três segmentos básicos que já foram falados e que ajuda as pessoas a serem melhores pessoas, melhores profissionais. Obviamente um dos segmentos é justamente esse que o Roberto vai falar, que é sobre a educação. Educação na NEFAC. Como é que ela é tratada, o que é feito, quais as iniciativas que são tomadas, qual a preocupação que ela tem. Você fala agora há pouco em network, mas também em criar condições para educar, trazer aquilo que há de melhor, aquilo que há de mais moderno para os seus associados. Muito bem. Bom, eu agradeço muito a pergunta. Foi exatamente pela diretoria de educação que eu entrei na NEFAC. Há alguns anos nós tivemos uma conversa e a mim sempre pareceu que a formação da universidade deixa a desejar pelaquilo que o mercado entende como melhores características do ser humano. E aí fui convidado nessa provocação, nessa conversa, fui provocado e a provocação saudável. E aí nós começamos a pensar nessa diretoria de educação. Qual era o papel, de que forma a NEFAC poderia trazer valor à sociedade por uma diretoria de educação. Visto que as outras são mais operacionais, logística, TI, enfim, sustentabilidade, fazem parte da natureza da companhia. Educação é um ponto que tange a tudo, mas ao mesmo tempo não é uma cadeira corporativa. As pessoas entendem que todos devem ser educados de uma forma mais profunda possível, mas não existe uma diretoria de educação dentro de empresas. Existe de alguma forma no RH uma área de treinamento, mas a educação em si não está exatamente lá. E aí nós começamos a pensar nessa dialogia, nesse diálogo entre a universidade e a empresa. E há uma percepção que há um problema, mas é só uma questão empírica e baseada naqueles que eu conversei. Então o que nós nos propusemos a fazer é um trabalho de 10 anos na diretoria de educação, que espero eu poder perpetuar, e trata de a gente conhecer essa formação universitária nas áreas de administração, contabilidade e finanças. Depois, determinar um diagnóstico por essa percepção de conhecimento, e são percepções porque é impossível de ver o universo inteiro. E depois, em algum tempo no futuro, poder desenvolver uma grade curricular que seja adequada, pelo que a gente entenda como melhores práticas na educação dos executivos que são os nossos associados. E por fim, que seria a celebração dessa diretoria, a gente humildemente imagina chegar próximo ao prêmio de transparência, que é poder premiar as universidades que melhor atingem esse objetivo macro de ter as melhores práticas. Quer dizer, a atuação de vocês, então, não é especificamente ou só dentro da ANEFAC, mas tem, assim, um desmembramento para universidades, para escolas, para uma avaliação até, uma interferência direta no sistema educacional para esses profissionais. E a ANEFAC entrando como uma empresa, uma associação, uma entidade ou fiscalizadora, ou mentora, que vai apresentar sugestões para que os programas e trabalhos desenvolvidos nas escolas atendam as necessidades, não só das organizações, mas em especial dos colaboradores, que deverão estar mais bem preparados para atender a essas demandas. É isso aí. Essa é a visão. É isso aí. E poder premiá-lo. E como é que tem sido feito esse trabalho? Então, o que a gente já fez foi um trabalho árduo nos últimos dois anos entre conhecer alguns dos nomes mais representativos desse sistema. Então, tive a oportunidade de entrevistar algumas, os Headhunters, a empresa em si e também a universidade. Então, após conversar com toda essa gama de gente, nós conseguimos captar uma série de informações. Dessa informação, nós montamos um questionário, e aí é uma questão interessante. O ponto que mais me chamou a atenção não é necessariamente a questão da prática técnica na gestão, ou seja, o quanto a pessoa sabe de economia, contabilidade e finanças. Mas a questão do DNA humano, o quanto a pessoa tem a educação para estar na empresa. E até uma informação interessante, acho que é de questões de alguns. A pessoa não é demitida, na grande maioria das vezes, pelo quanto ela desconhece da área que ela está trabalhando. Mas é a sua dificuldade em se ambientar aquele universo. Pela base cultural de um, em detrimento da base cultural dos outros que estão naquelas posições. Aí, sim, abre uma série de questões. Então, questões de fazer uma apresentação bem planejada, saber falar em público, fazer uma reunião multidisciplinar e não eu reúno um ou outro, e aí eu me dou por satisfeito, mas sabendo que impacto ele é sistêmico. E aí, por aí vai. Esses foram os gritos desses entrevistados. Uma vez que a gente teve essa base, nós divulgamos, enviamos para todos os nossos associados, recebemos todas as respostas, foi uma base de respondência muito boa da total dos entrevistados, dos questionados. e agora nós tabulamos essa base inteira, ainda não determinamos como nós vamos trabalhar com essas questões. Já tem o resultado dessa pesquisa. Já, já. Tem um parceiro nesse trabalho que é a Deloitte, ela nos ajudou a tabular os dados, interpretar os dados. E essa pesquisa é disponibilizada para os nossos associados, para a comunidade em geral, ou ela é específica? Como é que é isso? Ela será disponibilizada, a gente ainda está debatendo internamente como abordar o assunto, porque tem questões mais sensíveis de como, por exemplo, os entrevistados entendem que as universidades agregaram valor na sua gestão futura, na sua capacidade de estar nas posições. Enfim, tem uma série de questões lá interessantes que nós estamos pensando como é que a gente vai trabalhar essa base na mídia. Mas ele está dentro de um programa, ele não nasceu por si próprio, simplesmente a gente trazer e depois jogar ao mercado. Não, com isso em mãos, a gente pretende sentar com as universidades, com as empresas, com os headhunters, criar um grupo de estudo para a gente poder ter produto. O produto é uma grade, a gente acredite que seja a grade mais indicada. Eu fico impressionado, porque nós temos tantas limitações, tantos problemas, de uma maneira geral, no sistema educacional brasileiro. Obviamente com pessoas muito bem-intencionadas, com universidades que estão lá, muito conectadas, muito plugadas, as tendências até com interferência internacional, trazendo aquilo que há de melhor. Mas ainda vemos muita carência, vemos muitos problemas no próprio sistema como um todo, desde a preparação dos professores, desde assim uma conexão daquilo que de fato as universidades...